Eu tô com fome e quero merenda! Eu tô com fome e quero merenda! Fogo mortadela! Fala aqui, você quer falar? Fogo mortadela! Chama, rapaziada, mano! Hoje começando mais um vídeozão pra vocês. Aqui, mano, no canal do Lada Hort. E, rapaziada, velho, o meu amigo Renan Fiorini está chegando nos Estados Unidos hoje, rapaziada. E, velho, de verdade... Quem tá com muita saudade aqui, fala eu! Liga a casa, Dani! Você não pode, o Renan não tá aqui, não vai cuidar de você. Você sai daqui! Eu tô aqui! Isso! Mano, de verdade, o Renanzinho tá chegando aqui, rapaziada, em casa. Ele chega hoje, mano! Depois de 45 dias longe de casa... Hã? Você contou mesmo? Contou o quê? Deu 45 dias? É, 15 dias que nós estávamos lá no México e 35... Ah, não, é verdade, é mais errado. Não, 45 deu certo. Ele ficou 30 dias lá nos Estados Unidos e 45 dias, você não sabe fazer a conta de matemática, não? Quando você diminui 45 por 15, fica 45. Não! Parece que é burro! Mano, e hoje, rapaziada, eu vou dar um presente pro Renan, mano, que eu acho que é o que ele mais quer aqui no Brasil, tá ligado? Você vai dar o que ele mais queria? Por quê, velho? De verdade? Tem! 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 Mano, de verdade mesmo. Eu acho que lá nos Estados Unidos não tem. Tom? Não! Eu vou comprar, mano... Tom! De sinuca pro Renan. Um taco, mano. Porque eu tenho... Tinha a mão daqui. Para de usar meu taco. Olha, eu tenho um taco chamado Léo da Hornch. E eu vou dar um taco desse pra ele. Deixa eu ver se esse é o taco aí. Eu duvido que você quer comprar uns tipo... Boquinha? Boquinha. Eu também! Mas é isso, rapaziada. O que eu fico imaginando da cabeça do Renan, tá ligado? Ele vai chegar em casa, ele quer as coisas do Brasil, ele quer as coisas da casa dele, tá ligado? Eu acho que ele quer tipo um arroz, feijão, ele não quer mais fast food, eu acho que ele não quer food, porque como lá nos Estados Unidos é muito fast food, muita comida pronta, eu acho que ele não quer isso, tá ligado? Então o que eu fico imaginando é que tipo, eu quero receber ele de uma maneira legal e como o taco dele quebrou... Que dia que o taco dele quebrou, Boquinha? Ele que quebrou ou foi alguém, o Renato que quebrou num vídeo? Eu lembro que quebrou num vídeo, ele tava brincando, aí o Renan ficou estressado, alguém quebrou o taco dele, alguma coisa assim. É, mano, o Renan ama sinuca, rapaziada. E de verdade, eu acho que quando ele chegar aqui ele vai querer jogar uma sinuquinha e ele não tem taco, ó, os tacos aqui é tudo normalzinho, ó. Esse aqui, esse seu, é o único com sola. É, esse aqui é o único que tipo assim... Esse aqui é um dos melhorzinhos, mas eles fizeram favor de estragar também. De quebrar ele. Ou seja, eu vou comprar um taco novinho pra ele, pra quando ele chegar aqui nós jogar aquela sinuquinha brava. Ah, não é moeiro. Não é moeiro, porque ele tá 45 dias sem jogar. Cacete. Eu também. Ele tá jogando, né? Verdade. Ô, o Renan parou de jogar sinuca, né? O Renan parou também, né? O Renan aí, o México... E não jogou mais. E agora ele vai voltar... Porque não tem como jogar, né? Ele tá lá, né? Tá aqui, né? Então se um pouquinho for embora, vai tudo parar de ser corno? Aham. Hein? Acho que não sei o que eu vou embora. E, rapaziada, eu vou de saveiro lá buscar o taco do Renan, o presente novo dele, que eu vou dar de boas vindas pra ele. Vamos lá, neguinho? Mano, na hora que o Renan chegar, velho... Tipo assim, ele já tá quase chegando. É provável que na hora que eu comprar, ele já esteja em casa, mano. Então vamos rapidinho. Porque, velho, o Renan, ele deve tá muito empolgado pra voltar pra casa. Ficou muito tempo lá nos Estados Unidos. Mano, de verdade, se eu tivesse ficado muito tempo nos Estados Unidos e voltasse pra casa, se tivesse um presente pra mim, eu ia curtir, tá ligado? Ah, com certeza. Quem eu não ia curtir? É muito da hora, louco. Você fica a maior cota fora na hora que eu gosto de ganhar uma surpresa, né? Não é mais taco, que é o que ele mais gosta. E é o que ele mais gosta, né? E eu acho que é o que ele mais tá com saudade, tá ligado? Já é, Sinu, com certeza. Ó, eu acho que o Renan deve tá com saudade da família dele, dos amigos, que é a gente, e tipo assim, de coisa normal, tá ligado? Aham. Porque lá é outra cultura, mano. Eu tenho certeza que ele não jogou nenhuma parte quinta e nunca lá. Com certeza, com certeza do vídeo. Meus amigos estão chegando no shopping já. Que velho, de verdade. Vou comprar um taco mais caro que tiver na loja pro Renan, mano. Ah, pega. De verdade. Troca um segundo aí pra nós. Chama. Chama. Não. Mano, chegamos no shopping já, rapaziada. Ai, um buraco! Desclamado, um buraco. Chama! Masaca! Toma! El Mr. Estelar... Eu, ó. Aquela raladinha. Ai... Nossa, o bagulho tinha que fazer aqui. Chaveado. Meus amigos, cheguei. Mano do céu, esse carro aqui, velho. Na moral, mano, tô pagando um pau pra ele até agora. Cê é louco. Sério, mano, a gente vem com ele ouvindo um mandelão e vai passando bem devagarzinho nas coisas. E quando eu passo no buraco, então, parece que é um pedaço do meu corpo que vai embora. Mas sente aqui dentro. A facada no peito, misericórdia, velho. E agora a gente vai me dar louca, vai entrar pela saída. Aí não dá pra entrar aí. É porque é saída, né? É que tá desativado pra entrar. Chegamos. Chegamos, rapaziada, é aqui mesmo. Aqui, rapaziada, achamos o lugar. E eu acho que é esse aqui, hein? E eu vou olhar cada um. Eu sei que o Renan gosta de estar com um pouco mais pesado. Até que ele é levinho, ele gosta de tacar forte. E a ponta dele... Segura aí, né? Vamos ver. A ponta dele tem que ser uma fininha. E eu sei que ele não gosta quando é pintada. Tipo, esse aqui é azul. E esse aqui é vermelho. Lembra um taco preto que a gente tinha em casa? E era pintada? É... O verniz começava a grudar na mão. O verniz gruda, não desliza, né? Isso. Então tem que ser essa de madeira. E... Vamos achar um... Mano, esse aqui, ó, a ponta dele é nervosa. Vamos ver se ele é pesado. Hum... Essa aqui é uma ponta mais fina. É, né? Mas eu... Eu gostei dessa pontinha. Eu achei ele muito leve. Eu acho que o mais da hora que tá tendo de peso é esse aqui, por enquanto. Que ele divide em dois e ele não dá nem pra sentir, ó. Esse aqui divide em dois. Esse aqui é brabíssimo, hein? É a marca 7. Marca 7? Esse aqui é a... É muito bom, esse. Muito bom. Marca 7. Esse aqui também é? Ah, não. Esse aqui não é 7, né? 7 só. Esse que você tinha pego e esse que tá na mão. Ah, tá. Eu acho que esse aqui, então, é o melhor. Tipo, não existe um... Não existe o melhor. É o melhor. É o melhor? É o melhor? Tá com 7, sim. Hoje, tá com 7... Ah, Renan, você vai ter o melhor taco da KC perder pra mim agora, meu amigo. Você é ruim, hein? Vamos ver. Qual que é o outro taco 7? Que você falou que tem dois. Eu vou levar os dois, então. Esse e esse aqui, ó. Esse aqui? Um 470 de peso e outro de 510. Eu vou levar os dois, então. Os dois? Isso, eu vou levar os dois. Aí eu vou ver qual que ele vai querer, que é um presente pro meu amigo, sabe? Sim. Aí eu vou levar os dois, aí o outro fica lá pro boquinha pra mim, na hora que a gente jogar, tá ligado? É, tá achando um taco bom, né? Dois tacos bons. Porque só o Renan tendo um taco bom, aí vai ficar assim. Aí ele vai ganhar tudo mudo? Aí vai ficar injusto? Mano, eu vou levar esses dois aqui e ele escolhe lá em casa. Bom, rapaziada, aqui o presente do Renan. E se liga, mano, 652 reais, deu os dois tacos, melhor da casa, né, mano? Porra do céu. Não, mas também era, como ela falou, o melhor taco que tá tendo no mercado, né, mano? Mano, ó, acabei de pagar e é o melhor taco, né, mano? É o melhor taco que é no mercado, ela falou. Eu acho que esse taco ele joga sozinho, né? Nem precisa fazer. Não, eu não quero nem jogar. Ele joga sozinho. 600 reais em dois tacos? Ele, ele, você coloca na mesa e ele acerta a bola sozinho. Não dá nem mirar. Não, ele vem com uma mira laser já. Mano, o Renan vai curtir pra caramba e agora eu acho que ele já deve ter chegado em casa. Aí, rapaziada, comprando então, mano, 600 conto em taco. E como eu falei, eu acho que o Renan já deve estar lá, então partiu pra casa. Você é louco, mano? Bravíssimo demais. Você acha que ele vai curtir, velho? Lógico. Você é mangado? Ele é louco, ele adora, senhor. Mano, ele adora pra caramba e eu vou deixar ele escolher, velho. Ele vai falar assim, eu quero ser o linguicinha, se eu perder o que você tá. É verdade, mano, eu quero ser o cachorro. Aí que, mano, você acha que o Renan vai gostar, rapaziada? Eu acho que ele vai amar. E de repente eu paro na loja e avisto um tênis que eu não tenho. E já que eu gastei 600 conto no presente pro Renan, por que eu não pego? Eu vou pegar esse tênis vermelho que você não tem e vou jogar no cheiro. Não, esse aqui eu tenho. Eu quero ter esse azul aqui, ó. Mano, de verdade, eu quero ele. Então vamos comprar. Me dá. Eu vou te dar de presente, vamos? Ah, pronto. Vamos comprar. Duvido. Meu amigo, se liga aqui no tênis. Nossa, bravíssimo. Meu amigo do céu. Nervoso. E essa cor eu não tenho, hein? Mano, bravíssimo, velho. Nervoso, nervoso. E eu tô gostando desse daqui porque tem dois cadarços, tá ligado? É da coleção first to use da Nike, né? Era pra ser 300 reais esse tênis, sabia? Só que ele custa 600, porque tem dois cadarços. Hein? Então, mano, de verdade. Eu compro só com um. Ei, vira 300, né? Oh, ok. Que ideia era, hein? Comprar 100 cadarços é de graça? Hein? Mas eu tô no cadarço, não tá no tênis mais então, né? Mano, de verdade, velho. Esse tênis aqui é muito bonito. Olha aqui, velho. Mano, eu tenho uma dó de usar. Eu, de verdade, eu não compro tênis pro Renan, porque o Renan, ele tava nos Estados Unidos. Ele foi numa loja da Nike, que tinha todos tênis na Nike. Se ele quisesse tênis, ele compraria lá. Agora eu comprei taco de sinuca pra ele. Sério? Taco de sinuca, porque ele é viciado no sinuca. E é coisa do Brasil, né? Tem que dar coisa que ele vai gostar. E outra, se ele quiser um tênis desse... Ele compra. Ele compra, né? Porque vai ter um aqui igualzinho. Mano, vou comprar esse presente aqui pra mim mesmo. Porque já que eu tô dando presente pro Renan, eu vou dar um pra mim também. Mano, vamos levar. Top demais. E partir o que eu acho que ele já deve estar aqui em casa. Bom, certeza. Vamos lá. Bora, rapaziada, mano. Comprei todas as coisas no shopping. Eu não posso no shopping. Porque eu gasto muito dinheiro. Vamos pra casa, onde eu apresento pro Renan. Porque a gente já demorou muito já. Ele já deve estar em casa. Rapaziada. Mano, esse carro é muito bonito, mano. Você é louco. Eu tô nervoso. Chupar? Chupar? Então, partiu. Chegamos em casa, rapaziada. Mano, eu quero saber se o Renan chegou. Renan, chegou? Chegou? Ah, moleque. Ah, moleque. Mano, eu tô lá aqui. Ele chegou. Ele chegou? O quê? Sério? Ah, quero ver, mano. Oh, Renan, olha ali. Sim. Comprei, comprei. Abre a porta aqui, Alex. Mano, se liga. Caramba. Caramba, acordei. É, nossa, vou... Cadê o meu presente? Deixa eu ver, deixa eu ver. Se liga. É bem carro de vassoura. Sério, brincadeira. Mano, cadê o Renan? Vamos bater o guardeiro, vai bater o guardeiro. Ele, né? É no guardeiro. Ah, foi. Foi pros Estados Unidos? Ele voltou. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos sequestrar o Renan. Vamos sequestrar ele. Ele vai para onde? Ô, Renan! Renanzinho! Não, não, não. Ah, não dançar, rapaz, velho, meu Deus. Meu Deus do céu, cara! Tá não tomado? Eu derrubo meu peço aí. Ô, Renan! Me vencia! O que é? Tá na boa? Ô, Renan! Ah, não dançar, eu chego. Renan, a vida animada, eu tô pequeno. Meu Deus do céu, velho. Eu falei, mas cadê o Léo? Eu não vi o Léo. Eu falei, não, porque... Tô com vergonha, velho. Não, meu Deus do céu. Mantenha o seu post, tá cheio de coisas pra bolinho. Ó, esse presente que o Léo comprou, é a casa inteira que tá de novo de presente. Mentira. Tô lá no braçozinho. O que é isso? Nego. Aqui na tem. Tom, é o seu. É o seu. Ah, que vai. Não, vai, 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 vai. Boa, rapaziada, acabei de dar o presente pro Renan. Na verdade, a gente não sabe, a gente desceu aqui pra chatando, né? Então, a foto... Prazer do prazer, é crevo. Prazer do prazer. Seus bocos, o que que cês... Ah, cês já sabem. Ninguém vai passar... Ninguém lhe perguntou. Eu já desfiz a pergunta. Vai, Renan, abre aí, mano. Tô tentando coisar. Quase não deve ganhar. Tenta. É um taco sinuca? É, você acertou. Você é muito temer isso. É pra você escolher. Sabe por quê? Desde que o ano você foi embora, ninguém mais jogou sinuca. É. Aí eu comprei dois. Tô fazendo umas meias zonas verdes sinuca. Aí eu fiquei imaginando assim, mano, faz tempo que Renan não joga sinuca e... Lembra que cê que quebrou seu taco? Eu lembro. Qual o vídeo que cê quebrou? Ó, meu vídeo paninho. Mano, veio certinho. E é muito caro. Eu juro, é muito caro. Eu não vou falar o valor do presente. Hã? Abre os dois? Abre os dois. Cê já falou o valor do presente. Não, não vou falar o valor do presente pro Renan. Ah, então eu falo. Foi... Como você está? Como você está? Sim? Não, ninguém quer saber de inglês aqui, não. Nossa, comprei outro. Já chegou dando um presente pro cara, mano. É, mano. Meu amigo é assim, né? Eu tenho que te dar um abraço. Não, mas eu gosto de dar um abraço também. É, mano. Ai, eu vou dar um abraço pra um presente. Parou, deixa eu te dar um abraço. Vai, ó. Próximo aqui. Toda o coronado. Safari. Cadê o bagulho que fica vendendo? Não é? Tinha outro? Brinde? Aqui, ó. O brinde eu paguei. O brinde é o Gizinho. Gizinho. Nossa. É da Mr. Boeing. Não, não é. Olha esse taco. É caro, mano. Ele vendendo no pano, você tem ideia. O pano é mais caro do taco. Ah, eu ia... Ó, isso aqui é top. É. Ele é o melhor... Quando você gruda os dois, quando você gruda os dois, não tem relevinho, sabe? Não tem... Sim, sim. Tipo, é o mais caro de todos. É o melhor marco que existe no Brasil, o nacional. Vai ter sete. É. Taco sete. É. Ah, acho que é você. Por causa da bola sete, que é a preta. É taco goiabão. É. É goiabão, esse grande. É. Que bagulho é bom. Dá pra ver que é bom, tem todas as medidas. Isso, tem todas as medidas. Os outros não tinham medidas. Mas comprou dois. É. Porque senão só o Renan ia ter taco bom na casa. E agora ele também tem. Ele ainda vai jogar uma partidinha. Ah, lá uns mesões no cafeia. É. Ô, Coronado, vamos fazer o seguinte. É. Segura a câmera. É. E eu fico aqui, ó. É. É. Legal. Aí tem um que é maior e mais pesado. E outro é menor e mais leve. Então, vamos ver. Qual que você vai querer? Os dois é seu. Gostou? Ué, os dois é dele? É, os dois. Esse é esse. Mais pesado aqui. Esse aqui é mais leve. Mais leve? Não, mais pesado esse. Isso. E esse aqui é mais leve. Esse aqui é mais pesado. Mas esse aqui é 470, 510. É que... O de 500 é mais pesado. É. Ó, deve ter feito isso. É bem preciso. Mais pesado. Mais pesado? Aí, ó. Gostei, gostei. Gostou? Obrigado. Vamos jogar uma partida aqui. Vamos lá agora. Desde quando nós foi viajar para Cancún, aquela época, eu não joguei uma partida. Nos Estados Unidos, lá na casa, tinha uma mesa, Sinucca. Você jogou? Só que era bem velhona, sabe? De madeira. Não, essa aqui... Não, não joguei. Essa aqui, ó. Você nem jogou? Pra mim, de lá, pra nós? Eu trouxe o presente. Trouxe mesmo? Eu espero chegar vocês todos. Legal, hein, mano. Dei a presença. Como é que foi? É. Espeito. Ah, eu acho que não vai ter como explicar tudo esse vídeo, né, mano? É. Ah, então explica tudo em 1. É tudo em 1. Faz um lá de moro explicando. Tipo, é diferente o lugar, mas... É tudo caro. É tudo caro. Obrigado, Léo. Gostou? É, cara. Vamos jogar. Legal, legal. Ah, eu não vou tocar, cara. Mas a gente não é tentativa de falar, mano. Você vai fazer eles juntos, todo mundo? Ah, eu quero. Não, aí vai, mano. Você vai ver quanto que é caro. Eu pedi assim, ó. Três lanches. Três lanches, dez dólares. Uma hot dog e três coquinhas. Na cara, eu não quero um cartão, quatrocentos é real. Ah, não. Não vou, mas não. Verdade. Não quero. Um Uber, Uber sim, vinte dólares. Cento e poucos reais. Vai eu no lugar desse, eu fico magrinho, hein. Ah, vim. Faz de gás. Ô, Boquinha. Comprei dois, ó. Não, só o Renan ia tentar com o bom. Deixa eu ver. Obrigado, meu. Gostou? Massa. E o Gizinho? E o Renato, quando ele vai voltar, não? Ah, o Renato... Presente pra você. Hein? Renato, o Renato falou assim, que vai comprar metade do Marketplace do Facebook primeiro, antes de voltar embora. E o Amazon também vai comprar bastante coisa. Ah, tá. Tá, pega, vai comprar o McDonald's também, pelo jeito, né. Não, o Renato tá comprando tudo lá. Aí eu falei pra ele, ele falou assim, ó, eu quero vir pra comprar meu, tipo, ver meu carro novo, né. Daí eu falei assim, eu não tenho condição de eu ficar aqui mais, mano. Era muito caro. Ah, imagina. E também um mês, né, mano? Tá bom, né? Tá bom. É, mano, sem lugar, ela ficou aqui grota. Caramba, mano. Aí, ó, juro, a gente ficou aqui em casa. Cês não deixam mentir. Um mês. E um pouquinho que não foi. Um mês. A gente já ficou aqui um mês. E vocês também. E passam ao mesmo tempo, like, aqui. Juro. Não vou mentir. Só que lá passou uma hora diferente, que é o fuso horário. É, uma hora. Só que a gente ficou, então, 30 dias aqui e você ficou 30 dias e uma hora lá. Vamos lá, que eu vou mandar um rato. Ah, rapaziada, eu tô feliz com o Ana, chegou, mano. Fô lá, mano, é um calor, Thiago. Então pula na piscina, então. Não, lá, né. Ah, tá. Como é que eu vou pular aqui, pensando que é lá? Não, perdeu, mas, ó, vou falar pra você, nós aproveitando, foi pra Jurerê, fomos roubar. Eu vi. Nós vimos, nós vimos pra Jurerê. Jurerê, eu roubaro o meu chinelo. Roubaram o meu chinelo, viado. Eu faço vídeos de vocês. Ih, eu não tenho Instagram mais. E eu vi que eu tinha, é, eu vi também. Eu vi que você me deu uma bicicleta na Times Square. É, 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 é. É, 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 é. Pupa, é, 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 é. Foi legal, foi legal. Foi um tchau que está pente de palco, uma pente de areia. Mano, foi nervoso. E vamos jogar um suquinho, então, depois? Vamos, vamos, então. Ah, rapaziada, o Renazinho voltou. Olha, de verdade, eu fui lá, comprei um tênis. Sabe aquele tênis azul que você queria? Cala a boca, deixa eu mandar uma mensagem pra ele. Eu comprei, aham, comprei. Ah, ele mandou tudo pra mim também. Você queria? Não. Viu? Por isso que eu não comprei, eu comprei pra mim. Darum, tá de boa. É, porque, mano, você estava no salto do nisso. Eu vou mandar mensagem, eu vou mandar mensagem, ele vai trazer aqui, então. Ô, fica vendo. Ô, Ti, quer ver ele? Eu vou mostrar pra você. Ninguém liga mais pra você. Eu quero também. Você já chegou, já, né? Vai lá, pegar. Ô, vem cá, Beti. Eu não posso cair de novo. Tá bem aqui, tá bem aqui. Vou mostrar pro Tiago que eu comprei. Nossa, o meu sol tá ligado. Não pode ficar ligado, vai acabar a bateria. Desliga a luz. Aí, ó. Top. Você quer esse presente? Você? Ah, acho que eu cheguei, né? Você não é. Mano, você... Não, ele é 41 esse pé do Léo. Não, o meu é 42. Olha aí. Esse é o azul? Não é força azul? Não. Ué, você é besta. Lógico que eu sou. Só que você teria que pagar por ele. Não, eu pagaria. Tu comprou outra calça igual? Não, é um shorts. Esse aqui mesmo eu quero ele. É legal, né? É, mano, é bonito, mano. Ele separou um pra mim. Mano, olha isso aqui, Renan. É bonito, é bonito. Parece o que o Renato queria um pouco, que é off-white, né? É, então. É, então. Sua foto colocou o lacrezinho. Hum, vamos comprar um lá. Vamos comprar um tire-up? Você vê que aqui pagou uns 250 reais. É mais, falou. 360. 329 reais. E esse tênis? Esse aí foi legal também. Quanto? Foi legal? 600 e pouco, acho. Ah, mas então é... Não, é nervoso, é nervoso. Então, esse aqui, esse aqui, ó. Esse aqui é drop. Esse mesmo aqui é drop. Esse é 899. Só que se você esperasse acabar e fosse comprar igual eu comprei esse aqui, era quase 2. É, então. Por isso que eu tenho... Eu vou mandar mensagem de verdade. É, compra, compra, compra. Vocês têm dinheiro? Eu também. Vamos já, então. Dá aí, meu táctico aí. Não sai fora, eu vou ver o café. Você vai jogar um parque de guia? Na sua cara. Mas é, vocês não viram através da câmera, tá? É a cara que eu fiz. Sai fora. Já quer abrir na minha cabeça, já. Oi, pai. Cheguei. Oh, ele é leque. Salve. Tá bom? Alô? Chama. Chama, chama, chama. Chama. Não lembra como é que joga? Tá aqui mesmo. Ô, Renan. Vai. Vai. Vai, pega o estádio. Cadê o X? Pega o X lá. As mesmas vão na fé, por lá, por lá, por lá. Nada, nada aquelas mesmas. Não tinha linguiçinha lá, não? Não. Mano, se eu perder, Renan, eu quero ser uma linguiçinha, hein? Ixi, até olha aí. Agora o Renan vai falar assim, ó. Se eu perder, eu quero ser um hot dog. Né? É, agora ele vai falar inglês. Eu quero ser um doguinho. É, meu Deus. Vai, valeu! Olha aí, olha aí. Nossa, é muito bom isso, mano. Delis. É do X? É do X. Vamos lá pegar o X, hein? Vai, 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 última atacada! Botaram contra ela! Vai, vai. Vou pegar daqui, vai. Quero ver, quero ver, quero ver. Quero ser uma linguiçinha. Errou. Olha lá, vai. Chegou antes de Estados Unidos, tomou no coro. Ô, mas ó, você devia ter deixado ele ganhar, mano. Como é que eu vou chegar a Estados Unidos e vinha botando banca, né? É? Verdade, não. Se eu tivesse continuado a atacar, segura o que é isso. Não, ele colocou as boas todas na boca. Ó, ó, ó. Errou. Errou. Ele tá descalibrado. É, Renan, eu acho que você jogou em mesa a véia. Mas eu gostei da ameira. Eu gostei do taco. Não, você gostou do taco, por exemplo. Não, eu vou falar o que vai acontecer. O taco é bom. Tá reto, é o que eu tô torto. Mas eu acho que tinha que colocar ameira laser. Acho que eu tomei peso lá, comi muito bigorna, não. Rapaziada, mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui, véi. Renanzinho chegou. E eu também. Sai daí. Aqui não. Ó. É isso, rapaziada. Vou deixar o vídeo aqui. Renanzinho, seja bem-vindo em casa. Valeu, neguinho. Obrigado, viu, foi um presente. Valeu, valeu. Tchau, tchau, tchau.